Explicação do livro de Gênesis Bíblia Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que conta sobre as origens do mundo, da humanidade, do pecado, e do grande plano de Deus para nos salvar. Nesse livro também descobrimos de onde veio o povo de Israel, e como Deus estabeleceu sua aliança com eles. Gênesis faz parte de um grupo de cinco livros chamados de Pentatelco, ou Torá. Esses são os primeiros cinco livros da Bíblia, eles lançam os fundamentos para toda a escritura. Esse livro começa contando como Deus criou tudo o que existe, inclusive a humanidade. Nesse momento, Adão e Eva são apresentados e cometem o pecado original, ao comer o fruto proibido. Logo depois disso, o famoso episódio de Noé e o Dilúvio acontecem. Abraão é escolhido por Deus para criar uma nova nação, e seus filhos recebem a mesma promessa. Resumo completo do livro de Gênesis capítulo por capítulo. Capítulos 1 e 2. A criação do mundo e do homem. No princípio, Deus criou todas as coisas, formando o mundo com suas palavras. Ele criou tudo para ser bom, também criou o homem e a mulher para cuidar do mundo. Gênesis 1 e 27 e 28. O mundo ficou completo em seis dias, e, no sétimo, Deus descansou e declarou que tudo era bom. Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden, para cuidar dele. Os dois viviam felizes no jardim, em harmonia com Deus. O Criador deu uma função, um trabalho, para o primeiro casal, cuidar do jardim e nomear os animais da terra. Havia muitas árvores com frutos bons e eles podiam comer de qualquer uma. Mas duas árvores eram especiais, a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva tinham permissão para comerem de todas as árvores ao seu redor, com a única exceção da árvore do conhecimento, pois no dia em que dela comecem, certamente morreriam. Capítulos 3 e 5 – A queda e o pecado Um dia, a serpente convenceu Eva a comer do fruto da árvore proibida, dizendo que iria tornar lá semelhante a Deus. Adão também comeu do fruto, e o pecado entrou no mundo. Deus confrontou Adão e Eva, e os castigou, expulsando-os do jardim. Nunca mais iriam poder viver no jardim do Éden, e sua vida iria ser difícil. Gênesis 13, 16 e 19 – A serpente também foi amaldiçoada por sua maldade. Depois dessas coisas, Adão e Eva tiveram dois filhos chamados Caim e Abel. Caim ficou com ciúmes de Abel e matou-o, tornando-se o primeiro assassino. Caim foi banido e Deus deu outro filho a Eva, no lugar de Abel, chamado Sete. Adão e Eva também tiveram vários outros filhos e filhas, que começaram a povoar a terra. Mas o pecado continuava a crescer no mundo. Capítulo 6 e 11 – A história de Noé Deus viu que a humanidade se tinha corrompido completamente, se dedicando inteiramente ao pecado. Por isso, ele decidiu destruir o mundo com um dilúvio. Porém, como a humanidade era o seu projeto especial dentre toda a criação, Deus separa Noé e sua família da destruição, para que o mundo pudesse recomeçar. Deus mandou Noé construir uma arca e, quando ficou pronta, encheu o navio com animais de toda a espécie. Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas deles entraram na arca e foram salvos do dilúvio que matou o resto da humanidade. Quando o dilúvio acabou, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir o mundo com água. Para lembrar dessa aliança, ele criou o arco-íris, Gênesis 9 e 11 e 13. Os descendentes de Noé se multiplicaram e povoaram a terra. Em Babel, eles tentaram construir uma torre para chegar ao céu, mas Deus confundiu as línguas e não conseguiram terminar a construção. Foi assim que surgiram várias línguas diferentes. Capítulos 12 e 23 – A história de Abraão Noé teve um descendente chamado Abrão, que Deus chamou para sair de sua terra, Gênesis 12, 1 e 3, e ir a um novo território. Deus prometeu abençoar todos os povos da terra por meio de Abrão. Por isso, Abrão deixou seu povo e se tornou nômade, à procura da terra que Deus tinha prometido aos seus descendentes. Abrão teve várias aventuras pelos lugares onde passou e, quando chegou à região de Canaã, Deus lhe disse que seus descendentes iriam herdar essa terra. Só havia um problema. Abrão não tinha filhos. Sua esposa, Sarai, era estéreo. Então Deus prometeu dar-lhe um filho. Deus fez mais uma aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão, e Sarai para Sara. O sinal dessa nova aliança era a circuncisão. Todo homem descendente de Abraão deveria ser circuncidado, como sinal que fazia parte do povo de Deus. É por isso que os judeus praticam a circuncisão. Depois disso, Sara engravidou e teve um filho chamado Isaac. Capítulos 24 e 26. A história de Isaac. Isaac cresceu e se casou com sua prima Rebeca. Ele também andou com Deus, como seu pai, e creu na promessa. Rebeca era estéreo, mas Isaac orou e ela ficou grávida de gêmeos. Exau e Jacó. Deus prometeu que o mais novo, Jacó, iria ser maior que o mais velho. Gênesis 2, 5 e 23. Capítulos 27 e 36. A história de Jacó. Jacó era o favorito de Rebeca, e com a ajuda de sua mãe, ele enganou seu pai idoso, e recebeu a benção do filho mais velho. Exau ficou muito zangado, por isso Jacó fugiu para outra terra. Pelo caminho, Deus falou com ele num sonho, prometendo cuidar dele. Gênesis 28, 13 menos 15. Na outra terra, Jacó se casou com duas irmãs que eram parentes suas, Lia e Raquel. Elas e suas duas servas deram a Jacó doze filhos homens. Esses se tornaram as doze tribos de Israel. Jacó se desentendeu com seu sogro, que também era seu patrão, e fugiu de volta para casa, com sua família. Pelo caminho, ele lutou com um anjo, que o abençoou e mudou seu nome para Israel. Jacó nunca mais foi o mesmo. Capítulos 37 e 50. A história de José. Jacó tinha um filho favorito, José. Ele tinha sonhos de Deus e o dom de interpretar. Os outros filhos ficaram com inveja de José, e um dia apanharam-no, e venderam-no como escravo. José foi levado ao Egito, e, depois de algum tempo trabalhando como escravo, foi lançado injustamente na prisão. Na prisão, José foi chamado para interpretar os sonhos do faraó, porque ninguém mais conseguia. Deus revelou a José o significado. Estava chegando uma época de fome muito grave. Vendo a sabedoria de José, o faraó o colocou como seu primeiro ministro, preparando o mantimento para os anos de fome. Graças ao trabalho de José, o Egito foi poupado da devastação. A fome também chegou a Canaã, e Jacó enviou seus outros filhos para comprar comida no Egito. De início, eles não reconheceram seu irmão José, mas na segunda visita, ele se revelou a eles, e os perdoou Gênesis 5, 0 e 19 e 20. Deus tinha permitido essa maldade para salvar a família toda. Jacó se mudou para o Egito com sua família, onde José tomou conta deles. E foi assim que o povo de Israel se estabeleceu no Egito, durante 400 anos. Quem escreveu o livro de Gênesis? O autor de Gênesis é Moisés, como afirma a tradição judaica e cristã. Moisés foi um homem educado na corte egípcia, e teria toda a capacidade literária de ter escrito esse e os outros quatro livros do Pentateuco. Então meus irmãos, essa foi a história de hoje. Deixe o like e inscreva Sergipe no canal, para não perder nenhuma dessas histórias. Deus abençoe.